Abertura A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Aquele que puder, fique de pé, vamos orar ao Senhor E agradecer ao Senhor Senhor Deus, te damos graça Por mais esta quinta-feira aqui na tua casa Te agradecemos por esse privilégio Que o Senhor nos concedeu Deus, amado O grande eu sou, o Todo-Poderoso Te louvamos E te adoraremos nessa noite Porque nós sabemos o Deus que servimos Nós exaltaremos o nome do Senhor Com todas as nossas forças Com o nosso corpo Com a nossa mente Com os nossos pensamentos Com o nosso coração Ensina-nos a te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade Para que a nossa adoração chegue até o teu altar Como um aroma suave As nossas ofertas Tudo possa agradar o Senhor E que o Senhor E que o Senhor derrame do teu Espírito Santo Sobre cada um aqui E que tenhamos experiências contigo Sobrenaturais Que nessa noite o Senhor O Senhor opere milagres e maravilhas aqui Senhor, queremos experiências no coletivo E no individual Para que esse culto Fique marcado em nossas histórias Em nossa mente Deus amado, Todo-Poderoso Derrama da tua unção sobre esses levitas E que seja feita a tua vontade aqui, meu Deus Amém Cantei flores Quando nem semente via Cantei chuva Quando nem no bem a via Cantei força Quando me sentia fraco Que vitória que eu plantei no meu fracasso Tudo isso para me manter em pé E exercitei assim a minha fé Tudo isso para me manter em pé E exercitei assim a minha fé Cantei força Cantei força Quando calabria Quando calabria Eu sentia Cantei gelo Quando vi que o fogo ardia Cantei vida Quando apistei a morte Que na morte desbordou a minha sorte Tudo isso para me manter em pé E exerci bem assim a minha fé Tudo isso para me manter em pé E exerci bem assim a minha fé Cantei força quando nem semente via Cantei chuva quando nem do bem havia Cantei força quando me sentia fraco E vitória eu cantei no meu fracas Segunda estrola Cantei fogo quando o calabrio sentia Cantei gelo quando o vinho fogo ardia Cantei fogo quando o calabrio sentia fraco Cantei fogo quando o calabrio sentia fraco E o fico eu cantei e o fico eu cantei Tudo isso para mim não terei bem E exercitei assim a minha fé Levanta-te, resplandece Que vem vindo a tua luz E a glória do Senhor vai nascer sobre ti Amanheceu e o sol brilhou pra mim A noite acabou, o sol já vindo Quero parte de Deus pra mim Filha ferida Ele curou É meu escudo, é meu abrigo A minha alma é protetor A minha alma é protetor Levanta-te, resplandece E bem vindo a tua luz E a glória do Senhor vai nascer sobre ti Amanheceu e o sol brilhou pra mim A noite acabou, o sol já vindo Quero mais de Deus pra mim Quero mais de Deus pra mim E a minha alma é protetor Que vem vindo Quero mais de Deus para mim Ele vive em mim, que tudo que importa, Jesus vive em mim. Oh, aleluia! Ele vive em mim! Ele vive em mim, que tudo que importa, Jesus vive em mim. Jesus vive em mim, Jesus vive em mim, que tudo que importa, Ele vive em mim. Ele vive em mim, Ele vive em mim De tudo que importa, Jesus vive em mim Ele vive em mim, Ele vive em mim De tudo que importa, Jesus vive em mim Ele vive em mim, Ele vive em mim De tudo que importa, Jesus vive em mim Vai glorificando a Deus Quero conhecer-te mais e mais Pra conhecer os teus caminhos Quero conhecer-te pra não errar mais E alegrar teu lindo coração Quero ver tua paz, teu sorriso para mim Quero a luz para os meus pés E a paz que não tem fim Quero ver tua glória chegar perto de você Maria, minha vida, terá valor Aos que tocaram as estrelas São as mesmas que tocaram o leproso Meus que andaram nas urnas São as mesmas que tocaram o leproso Toque em mim agora E hoje vem dos meus olhos Abra sua perda Abra sua perda E venha pra lá comigo Pois eu já sei As canas estão no meu fim E o que eu mais quero É que a terra vire o céu E o que eu mais quero É que a terra vire o céu As canas estão no meu fim As que tocaram as estrelas São as mesmas que tocaram o leproso Desde que andaram as nuvens São os mesmos que a mulher lavou Tomei-me agora Que oi bem dos meus olhos Tá na sua terra E venha falar comigo Hoje eu sei Rasgado está o céu E o que eu mais quero Entre a terra e o céu E o que eu mais quero Entre a terra e o céu Ai, glorificando Deus Cante, igreja Anjos de Deus estão aqui Entre eles O rei dos três Cante, igreja Anjos de Deus estão aqui Entre eles Anjos de Deus estão aqui Anjos de Deus Anjos de Deus Entre eles Anjos de Deus 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 Paralelo a isso, eu tenho o meu ritmo de leitura, e eu estava exatamente no livro de Êxodo. E ontem, quando eu fui dormir, eu peguei a palavra do Senhor e li mais um pouco, e eu finalizei no capítulo 14. Eu parei, e hoje pela manhã, eu estava sozinho na minha casa, eu fui voltar à leitura, segui a leitura da palavra do Senhor, e eu não sou melhor do que ninguém, eu sei que tem muitas pessoas aqui que são de oração, e aqueles que são, sabem, quando o Espírito Santo fala com você, que é a hora de orar. E eu fui ler a palavra, o Espírito Santo me chamou para orar. Eu insisti mais uma, os irmãos me perdoem se eu chorar, igreja? O Espírito Santo me chamou de novo, e aí eu me ajoelhei, e fui orar ao Senhor. E aí eu comecei a orar e buscar a presença do Senhor, o Espírito Santo falou comigo que é apenas uma parte do versículo. E aí eu continuei a orar ao Senhor, porque eu sabia que Ele iria me dizer qual o versículo. E aí o Espírito Santo novamente falou comigo, apenas uma parte do versículo. Igreja, eu disse em relação aos dez mandamentos, porque isso não modificou nada. Se não fosse eu, outro estaria aqui e entregaria da mesma maneira. É porque é a mesma parte da Bíblia, mas não é isso, é o Senhor falando. Aí eu fui abrir a palavra do Senhor, abri a palavra do Senhor, o Espírito Santo me guiou exatamente para o versículo que Ele queria, que era o versículo 13 do capítulo 14. Eu não consegui, pelos olhos, enxergar nenhum outro versículo, nem o início dEle e nem o fim dEle. Apenas a parte que o Senhor queria. Aí quando eu recebi, eu já recebi isso para a minha vida e fiquei ali muitos minutos na presença do Senhor. Chorei muito, senti muito a presença. Eu recebi, porque eu sei de quem veio. E na hora eu, quando eu terminei a minha oração, eu compartilhei com a minha família. Eu falei, Deus acabou de falar comigo e eu vou repassar para vocês. Porque o Espírito Santo, Ele nos conduz quando é individual e quando é coletivo. Quando é individual, eu sei quando o Senhor fala comigo. E eu sabia que hoje era o coletivo. Então, igreja, pelo nome do Senhor Jesus, você vai receber este versículo, apenas essa parte. Porque se você acredita que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, você também vai acreditar nesta parte, que é a voz do Senhor aqui. Não há como você acreditar em uma parcela da Bíblia e na outra não acreditar. Ou você acredita em tudo ou você não acredita em nada. Eu acredito em tudo que está aqui. Igreja, o grande ouçou, falou comigo. E vai falar para vocês agora. E diz assim. Ele não falou amanhã, igreja. Ele falou, hoje vos fará. Eu já recebi pela manhã. Agora é você e Deus. Você escolhe receber ou não receber. Mas pelo nome do Senhor Jesus, você vai receber o teu livramento hoje. Deus abençoe a todos. Aplauda, glorificando a Deus. Se você tem algo que Deus precisa realizar na tua vida, vem para frente aqui que nós vamos orar em nome de Jesus Cristo. Deus precisa responder, Deus precisa libertar, Deus precisa restaurar, Deus precisa, enfim, curar. Seja qual for o teu problema, vem diante do altar agora em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar pela tua casa, não é isso? Que entraram lá, não é? Veja. Ninguém pode tocar em nada do que teu. Eu faço a pergunta para que o mundo espiritual ouça. Você é dizimista? Você é dizimista, fiel? Você é dizimista? Ainda não é. Ainda não é. Presta atenção, não estou falando que é castigo, não. O que eu estou falando é, todo mundo está sujeito aqui, a entrar na casa, roubar, tudo mais. Só que, há uma coisa assim, quando alguém pega alguma coisa tua, que tem compromisso com Deus, eles roubam a Deus, entendeu? Ninguém tem direito a tocar numa célula tua, nem da tua família. Nada. Mas eles são psicopatas, os demônios. E eles vêm para cima. Só que cada vez que vêm para cima, Deus te restaura, muitas e muitas vezes mais, para ensinar que não pode tocar em ti. Mas aprenda uma coisa que eu vou te dizer. Eu não tenho interesse nenhum pessoal, eu tenho interesse na tua vitória. Sejam dizimistas, sejam fiéis. Não importa se é pouco, se é muito, sejam fiéis. Porque aí a gente tira o devorador. A gente tira. Não quer dizer que não vai vir problema. Vem. Mas Deus é outro tipo de manifestação de Deus. Porque não pode. Certo? Então, de agora em diante, se for um real que vier na tua mão, dez centavos você vai dizimar. Seja o que for. Se vier um milhão, você vai dizimar. Fora oferta voluntária e tudo mais. O que eu estou dizendo? Eu proíbo que os demônios toquem nos automóveis de vocês. Não pode tocar. Proíbo que toquem nas roupas de vocês. Proíbo. Imagina. Que entre na casa de vocês. Está proibido isso. Não pode. Eu proíbo que os demônios coloquem doença em vocês. Não vão colocar. Não vão. Em nome de Jesus Cristo. Eu proíbo em nome de Jesus que ele comece a provocar a perda. O não alcançar. A campanha é o quê? Quebrarmos o impedimento para que a bênção venha. As promessas do Senhor estão já manifestadas e vocês vão viver uma vida abundante. E Deus está falando. Vai ser o melhor Natal da tua vida. Vai ser o mais feliz, o mais... Promissor, o mais... Que Deus vai prover mais ainda na vida de vocês. Então, nós estamos terminando o ano. Estamos em novembro. Nós estamos em campanha para que Deus impeça todos os impedimentos. Que foram colocados. E libere a bênção sobre nós em nome de Jesus Cristo. Então, está proibido. Não pode. E se porventura... Deus vai dar a solução dele para ser restaurado. Só que virá muitas, muitas vezes mais. Porque Deus não dá dois cômodos. Às vezes você fala para Deus assim. Senhor, dois cômodos está bom. Ele não vai dar dois, tá? Ele vai dar mais. Ah, pastor. O que a sua igreja prega é só prosperidade? Não. Vocês vão ver na palavra de hoje que não é. Aqui se prega a salvação. Aqui se prega a santidade. Aqui se pega buscar a Deus na beleza da santidade dele. A prosperidade é uma consequência. Amém? Eu não sei qual é o... O que você está passando. Qual é a sua... Como está a sua vida. Eu não quero falar nem o seu problema. Pode ser que... Não sei. Pode ser angústia. Pode ser tristeza. Pode ser... Perda. Pode ser sentimental. Pode ser doença. Mas hoje é noite e ele bença. Como foi falado na palavra. Hoje Deus vai propor a libertação. Você crê? Por isso estamos aqui. Porque cremos. Deus está aqui. A única coisa que eu peço. Creiam. Não duvidem. Porque Deus vai entregar. Feche os olhos. Curve a cabeça. Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. São ovelhas deste aprisco. São ovelhas que... Tu me colocaste como pastor. Humanamente. Eu sei que tu és o supremo pastor. Mas... Tu nos colocaste como aqueles que... Prepara para levá-las... A pastos verdejantes. Guiar pelo caminho manso. Deus. Em nome de Jesus. Agora na tua onipresença. Vem sobre cada mulher. Cada homem. Em nome de Jesus. Deus. Pela tua onipresença. Vai tocando agora. Cada criança. Cada adolescente. Cada família. Senhor. Vai tocando agora. Na tua onipresença. Tem pessoas aqui com... Problemas no comércio. Problemas nas empresas. Problemas pessoais. Problemas na família. Em nome de Jesus. Eu repreendo todo... O demônio. Que porventura esteja... Ao derredor deles. Perturbando. E tirando a paz. Estou repreendendo em nome de Jesus. Eu determino em nome de Jesus. Que agora. O Espírito Santo de Deus. Tenha legalidade na vida de vocês. E comece a restaurar os sentimentos. Comece a restaurar... A confiança. Que o Espírito Santo comece... A aumentar a fé. Que o Espírito Santo comece a fortalecer. Seja o que foi que você trouxe aqui na frente. Pode deixar aqui na frente. Que vai ficar aqui na frente. Eu quero um ato de fé agora. Eu quero um ato de fé agora. O que você trouxe aqui. Você vai pôr a mão no peito assim. No coração. E pode jogar no chão assim. Em nome de Jesus. Faz assim. Eu deixo aqui no altar. Deixa aqui. Vamos fazer melhor. Vocês vão deixar no altar. Vem aqui e toca no altar. Quando eu mandar. Dizendo. Eu estou deixando o meu problema aqui. E sabe como é que você vai sair daqui hoje? Debaixo de promessa. Debaixo de bênção. Debaixo de autoridade. O livramento é hoje. Não é amanhã. É hoje. Digam assim. Senhor Deus. Em nome de Jesus. Eu sei. Que hoje. Tomo posse. Da minha bênção. Em nome de Jesus. Se você crer. Levante suas mãos e glorifique ao Senhor. Faz assim então. Quando você tocar no altar. O problema ficou aqui no altar. E você vai para o teu lugar. Liberta. Liberta. Em nome de Jesus. Pode fazê-lo. Aleluia. 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Amém. 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 Aleluia. 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 Cante, Bicho. Aleluia. Aleluia 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 Aplausos Aleluia Vamos ofertar, dizimar e pactuar ao Senhor Você tem um envelope você coloca a tua oferta, teu dízimo, teu pacto, tua lealdade, tua obediência esse é um momento muito importante do culto porque envolve a parte financeira então, naquilo que Deus tem provido naquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos sejam leais, obedientes, fiéis ouçam o que a palavra tem ensinado executem, porque não tem segredo a benção vem você coloca no envelope, ou então tem a maquininha lá atrás, para quem está com o cartão, com a Mari você vai lá e faz aquilo que você tem que fazer Senhor amado, abençoe a todos neste momento do culto, Deus, abençoe Senhor, em nome de Jesus, eu oro por todos, mas sei que há impedimentos por causa do devorador que continua atuando mas eu quero repreender na totalidade o devorador deste povo de todos que me assistem pela internet Deus, em nome de Jesus manifesta o poder do teu Espírito Santo e que as bênçãos recaiam sobre a vida deles abra janelas dos céus e que eles recebam de tal forma que nem vão acreditar de tantas bênçãos então a igreja diga que eu recebo a minha bênção em nome de Jesus Vamos lá Converteu o mar em negacete A primeira estrofe Converteu o mar em terra secada Passaram o rio a pé Ali nos alegramos dele Ele domina eternamente pelo seu poder Passaram o rio a pé Ali nos alegramos dele Ali nos alegramos dele Ele domina eternamente pelo seu poder 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 Passaram o rio a pé Ali nos alegramos dele Ele domina eternamente pelo seu poder 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 Jesus 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 Salva todo quebrantado Cura toda a ferida Ele triva os meus pés Faz minha vida como a vida Ele é o que pega E o mundo não conhece Ele é o que pega Ele é o meu Ele é o meu Vamos lá Salva todo quebrantado Cura toda a ferida Ele triva os meus pés Faz minha vida colorida Ele é a vida eterna Que o mundo não conhece Ele é o meu Ele é o meu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Jesus 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Diga obrigado Jesus Grandes coisas tem feito Senhor por nós Por isso estamos alegres Deus é maravilhoso Tremendo Poderoso Todo poder é dele Diga todo poder Pertence ao Senhor É hoje igreja O problema é que aquele relógio ali Eu não enxergo Aquele relógio nada Para mim é a mesma coisa Trate de pôr o outro lá Vou pôr o meu relógio aqui Para eu Me colocar No tempo Ah, então vamos até meia noite Então Olha Se Jesus Me confirmasse Que voltava hoje Daqui vocês não saíam mais Eu ia trancar a porta E você não ia sair De jeito nenhum Diga obrigado Senhor Nós estamos em campanha Hoje é a quarta Hoje é a quarta Quinta-feira São seis Na sexta Quinta-feira Em nome de Jesus Conclui tudo aí Tudo que é impedimento Já era E todas as bênçãos Em Deus São sim Como diz a palavra Irmãos Deus tem colocado No nosso coração Deus tem falado Conosco Vocês vão pôr o relógio aí Com pilha Então posso pôr o meu de volta Vai que eu esqueça Esse relógio tem um Sentimento Porque foi dado Pela minha esposa Há uns dois Ou três anos E esse relógio É bom Não adianta Ficar com inveja É Emporio Armani Mas não é da 25 Não Ela falou Já estou cheia De você comprar Segunda categoria Entra na loja E compra um Que eu vou te dar De Natal Aí irmãos Aí eu entrei Falei Então eu quero esse Mas Deus tem nos abençoado Tanto igreja Mas tanto Nos abençoado E aí Mesmo nas lutas E Nos desafios Pessoais Deus é conosco Igreja E Deus tem falado No meu coração Ele está comprometido Conosco Deus está comprometido Conosco É um atrás do outro Que vem Pastor Fui abençoado Assim Fui abençoada Assim As coisas estão Se Sabe Tem livramento Tem livramento Né Paulo O Paulo hoje Teve que socorrer O motoqueiro Da empresa dele Por isso que ele Falou Pastor Vou de camiseta Hoje Nem vou pôr gravata Nada Que teve Mas graças a Deus Está tudo em ordem Presta atenção O inimigo Não pode tocar Em vocês Gente O inimigo Não pode tirar nada Mas ele é psicopata Lembrem-se Ele sempre vai tentar Ele é psicopata Quando eu digo O inimigo Eu digo os demônios Esses anjos decaídos A essência deles É má Portanto Enfrentem Em nome de Jesus Não reclamem Não duvidem Não questionem Apenas saibam Não foi Deus Que tem igreja Que prega para irmão Que isso aí É prova de Deus Então Que ele mandou Roubar tua casa Para te provar Isso é muito Mas muito errado Entendeu Mas tem igreja Que prega Que prova Que Deus prova sim Fazer o que? Que Deus coloca doença Que Deus faz sofrer desastre Que Deus rouba Para então Te ensinar uma lição É um absurdo Não tem nada a ver com Deus Isso é o diabo mesmo Que está nas pessoas As pessoas que dão lugar Mas você como servo de Deus Lembre-se Tem anjo Que acaba ao redor E aí você pode questionar Mas onde estava o anjo do Senhor? Fique tranquilo Que os anjos trabalham Mas nós estamos num mundo Que jaz do maligno Precisamos entender Todo o contexto bíblico Para saber que nós também Temos que lutar E vamos sofrer perdas Às vezes Não tem nada a ver com Deus É a vida natural Ou são demônios Para nós tanto faz Deus sempre tirará Uma vitória De uma aparente derrota Porque servo de Deus Não tem derrota Fique tranquilo Que o que vier agora Para tua mão É melhor do que o que tinha Você crê ou não? Então digam assim Eu recebo essa palavra Em nome de Jesus Todo mundo aqui Está sujeito a tudo Só que Deus é conosco E Deus falou para mim assim Pastor O senhor está pregando Está fazendo campanha Eu vou entregar Eu vou entregar para eles Pastor Mas prega Santidade É como se ele Batesse nas minhas costas Prega santidade Porque essa igreja aqui Não vai pregar Prosperidade Ela prega Servir a Deus Com integridade Afastar daquilo Que desagrada a Deus Buscar a santificação Não perder a salvação E consequentemente As promessas virão Amém igreja? Então Nós precisamos buscar a Deus Na beleza da santidade dele Aquilo que tem de entristecido Tira da tua vida Em nome de Jesus Cristo Seja qualquer tipo de vício Seja qualquer tipo de coisa Que você não está tendo força Para largar Em nome de Jesus Hoje é noite de libertação Hoje é noite de libertação Nenhuma família Vai ser perdida Nesse lugar Mas não vai Nenhum filho de vocês Vai experimentar droga Não vai Não vai Não vai Fumar baseado Nem vai cheirar cocaína Nem vai No crack Em nome de Jesus Mas se porventura Tem alguém aqui Que tem um filho assim Deus vai te dar Esta vitória Vai ser liberto Em nome de Jesus Cristo Deus está aqui Para manifestar a glória dele Deus cura a depressão Gente Deus cura a depressão Deus tira a tristeza profunda Deus tira a angústia O Espírito Santo de Deus Está aqui Você crê Levante suas mãos Por favor Glorifique ao Senhor Então Hoje vocês vão sair Debaixo de promessa Vamos começar Vamos começar Com o Salmo 93 Que Deus Está tratando Conosco Porque Ele vai Entregar tudo Tudo preparado Está feliz Acabou Acabou a culpa Acabou o tormento Bom Vai ter os outros Mas nesse tipo De tormento Já não tem mais Né filho Vai ter paz De espírito Sem culpa Sem nada E aleluia Porque é muito bom Né Essas coisas Não é bom nada Cidade Quem inventou Foi Deus Né Eu estou falando Por código Aqui o pessoal Não está entendendo nada Salmo 93 Vamos louvar A Deus Com esse salmo Você vai glorificando Se assim O concorda O Senhor Reina Está vestido De majestade O Senhor Se revestiu E singiu De fortaleza O mundo Também está firmado E não pode vacilar Fique tranquilos Tudo está No controle De Deus O teu trono Está firme Desde então Tu és Desde a eternidade Entenderam? Ele é Desde a eternidade Mas o trono Vem desde a criação O teu trono Está firmado Desde então Mas tu és Desde a eternidade O princípio De todas as coisas É o Senhor E Salvador Jesus Cristo Aí vem Um poema De um paralelo Os rios Levantam Já viu Um rio bravo? Ó Senhor Os rios Levantam O seu ruído Olha aí os problemas Vindo para cima De você Os rios Levantam As ondas Hein? Mas Você viu lá O que aconteceu Em Minas Gerais? Que Quebrou lá A comporta Lá O dique Lá O que aconteceu? Desgraça A força da água Você sabe Que Deus prometeu Nunca mais destruir O mundo com água Porque a água Nem fogo Para ela E ela Apaga o fogo Água É um negócio Terrível Água É a união De dois gases Duas moléculas De hidrogênio E uma De oxigênio Sabe-se lá O que é água Não? Não tem cor Não tem cheiro Não tem sabor Que negócio é esse? O poder Da água E aí Está os rios Simbolicamente Aquilo que está vindo Para cima de ti Você sabe Nem de onde veio Nem para onde vai O que está acontecendo A comporta explodiu Está destruindo tudo Os rios levantaram As ondas Está vindo aquela coisa Para cima Para destruir a tua família Destruir a tua vida Destruir onde você ganha O teu pão Destruir tua felicidade Versículo 4 Se você quiser glorificar Mas o Senhor Nas alturas É mais poderoso Do que o ruído Das grandes águas E do que as grandes Ondas do mar Eu não sei o que você Está passando Não sei qual é O teu problema Mas o teu Deus Que você está adorando Aqui nessa noite É muito mais poderoso Do que esse teu problema Há alguma coisa Impossível a Deus Não A Deus Tudo é possível Muito fiéis São os teus testemunhos A santidade Convém A tua casa Senhor Para sempre Irmãos Deus falou Eu vou entregar Pastor Eu estou comprometido Com vocês Mas parece que Deus Está sem confiança É isso que eu sinto Parece que Deus Está sem confiança De entregar para nós E nós Não fazer Não Não fizermos aquilo Que está acordado Quando você tem um acordo Você fala Senhor Eu vou fugir Daquilo que te desagrada Senhor Eu vou orar mais Eu vou ler mais a palavra Eu vou demorar os meus joelhos Eu vou buscar A tua face Quando eu for adquirir algo Eu quero que o Senhor Seja o meu sócio Eu quero que o Senhor Seja o meu Deus Em tudo que eu for Fazer nessa vida Aí Deus parece que está assim Hum Hum E ele diz A santidade Convém A tua casa E sem santidade Ninguém verá Deus Então a igreja A proposta é Eu vou entregar Aquilo que eu prometi Mas por favor Santifiquem a vida Busquem a minha presença Quem está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas se passaram E tudo se fez novo Não é? Crente em Jesus Não fala palavras torpes Crente em Jesus Não fala palavrão Crente em Jesus Não bebe bebida alcoólica Crente em Jesus Não fuma Crente em Jesus Não mente Crente em Jesus Não participa de coisas ilícitas Crente em Jesus Não adultéria Crente em Jesus É limpo de coração Simples Humilde Com personalidade cristã Verdade ou não a igreja? Crente em Jesus É luz do mundo E sal da terra Crente em Jesus É um abençoador Abençoado E abençoador Recebe a bênção E ainda abençoa os outros Vocês vão ver Qual é a palavra Hoje para vocês Vocês concordam Com tudo isso? Glorifica o Senhor Esses são vocês Muitas vezes Não acontecem Coisas Para outras pessoas Por causa da tua vida A empresa Que você está É abençoada Porque você está lá A tua família Livramento Coisa material Não é? Mas ninguém Toca em vocês Em nome de Jesus Nem no material Mas eu estou falando assim Um dia Um gatinho Passou na frente Do meu carro E eu freiei O cara veio atrás Mas encheu Encheu a lata Como diz A gíria do mundo Ele entrou no meu No traseiro do carro Meu lá Mas afundou E o carro dele Era aquele Uno Lembra do Uno? Não existe mais um Não existe? Estou brincando Estou brincando E o Uno O Uno Desculpa irmãos Saiu um mago aqui O Uno Radiador É na frente Né? Se bater ali Já era radiador Já era tudo Né? O cara entrou Meu Eu saí do carro E eu vi Ah Eles gritando Mas com alguém Mas com alguém Tinha ele A mulher dele Uma criança Aí ele falou Eu emprestei Esse carro Eu emprestei Do meu primo Falei Fique tranquilo Eu vou pagar Eu vou pagar Mas eu Eu bati na traseira Falei Não Mas eu também freiei Você ia imaginar Que eu ia frear Por causa de um gatinho Porque é avenida Entendeu? Infelizmente Na avenida Você não pode Na Castelo Branco Você está indo Passa um gato Você vai frear Né? O caminhão Vem atrás Assim Passa por cima E eu falei Não Você não tem culpa Lógico que quem bate Atrás tem culpa É o que está muito próximo Mas eu falei Não Você não ia imaginar Que eu ia frear E que tinha um gatinho E viu o gatinho Indo embora Falei E paguei tudo Para ele E o meu carro Ficou Seis meses Sem poder Consertar Porque eu Porque eu gastei Pus radiador Até linho Falei Agora devolve Para o teu primo Passaram Quando eu pude Fazer uma Um concerto Minha boca Passa massa E tudo mais Fui por Por a venda Passaram Dois anos Quem é que Vem comprar O meu carro Ele Olha Você anunciou Quero comprar Só belina Lembra da belina Não tem mais belina Tem Meu Deus Gente Não é possível Isso aí já era Uno belina Bom Estou brincando Estou brincando Aí ele veio Comprar a belina Eu falei assim Você não lembra De mim Você entrou No traseiro Do meu carro Ele já Com dinheiro Para comprar Era isso aí Ah então Não quero Não Mas eu arrumei Mas o que eu quero dizer Na vida Agora Quando eu saí do carro Eu pensei A mulher com criança O cara emprestou o carro Ele machucou alguém Não machucou Lata é lata Estou um pouco me lixando Ando de ônibus Entenderam ou não? O ponto é Analise Que Deus dá o livramento Da maneira que você não imagina Que o inimigo está ávido Para fazer coisas Para fazer com que você sofra Mas Deus vai te dando o livramento E vou te dizer uma coisa Vai ver então O que Deus me deu depois E o que Deus dá depois Não são dois cômodos Entendam o que eu estou falando? Pode ter gente aqui Que mora em dois cômodos Eu não estou falando mal De dois cômodos O que eu estou falando assim Não adianta você pedir para Deus Coisa Pensando assim Senhor O salário mínimo está bom Porque ele não vai dar salário mínimo Ele vai dar mais Escute o que eu estou falando Não é assim Que Deus faz gente Deus sai para abençoar Aquele que confia nele E a bênção dele É muito mais além Do que você pede Imagina Está escrito Deus pode nos dar Muito mais além Daquilo que pedimos Ou pensamos A minha igreja O que nunca subiu No teu coração É o que Deus preparou Fiquem tranquilos Que Deus está falando Pastor Eu vou entregar Mas pede para o povo Santidade Santidade A prova do ENEM Esse ano Foi para falar que Não existe macho e fêmea Isso aí não existe Isso aí não É uma coisa Filosoficamente falando Real A pessoa pode ter Os dois sexos Pode ser bissexual Pode ser homossexual Ou seja Não existe esse negócio De colocar Quando nasce na certidão Macho e fêmea É o que eles querem Colocar na sociedade O que eles querem Colocar na sociedade Que aborto É totalmente Normal Porque a mulher Tem direito Sobre o seu corpo Óbvio que a mulher Tem direito Sobre o seu corpo Mas a mulher Não tem direito Sobre o corpo Da criança Que está no ventre É assassinato Pode ter alguma mulher Que praticou aborto Aqui, sei lá Mas lembre Se praticou Praticou num ato De desespero E recebe E carrega a culpa Pode acabar Com essa culpa hoje Porque aquele ser Que foi gerado Está na glória Pode ser que alguém Estou me assistindo Pela internet Mas é É assassinato Mas onde nós estamos Indo com essa sociedade Que tudo pode Beber um pouco Pode Adulterar Pode Mentir Pode Roubar E depois Vem para a igreja Coloca o terno E a gravata E sobe no púlpito E fala que é pastor Então Vou dizer para vocês Deus está falando assim Eu estou comprometido Com vocês Mas peça santidade Para o povo Peça para o povo Dar bom testemunho Peça para o povo Eu vou me representar Sabe quando você põe Um deputado lá Você fala Ele me representa Tirando Entendam Deus está falando assim Vocês me representam Então Vocês tem que brilhar Nesse mundo Vocês tem que ser Uma benção A santidade Convém a sua causa Deus Deus falou Pastor Eu vou intrigar Mas Deixa Deus confiar Na gente Igreja O que é que está Pegando aí O que é que está Tirando a tua paz Tua alegria Qual é o vício Qual é o mal Acaba hoje Deus propôs o que Que hoje é noite De libertação Hoje é noite Em que ele vai Proporcionar a liberdade Vocês saíram daqui Com força De vencer Vencer a consciência Da carne Diga eu recebo Em nome de Jesus Cristo Lá em Jeremias Vai ficando pior Igreja Jeremias 23 Aí Deus vai ficar bravo Aí Deus vai ficar bravo Deixa ele ficar bravo Quanto mais bravo ele ficar É um bom sinal Que ele não desistiu de nós O pior dos sentimentos É a indiferença Quando Deus não se interessar Mais por nós Mas quer saber Não vai acontecer Em nome de Jesus Cristo Deus está interessado Na nossa vida Vocês se sentem amados Por Deus? Jeremias 23 Olha como Deus está bravo Com os pastores Ó Versículo 18 Porque Quem esteve No conselho do Senhor E viu e ouviu A sua palavra Capítulo 23 Versículo 18 Ninguém estava lá Eis que saiu com indignação A tempestade do Senhor E uma tempestade penosa Cairá cruelmente Sobre a cabeça dos ímpios Quem não crê em Deus Está perdido Igreja Ímpio É quem não crê Não se desviará A ira do Senhor Até que execute E cumpra os pensamentos Do coração dele No fim dos dias Entendereis isso claramente Igreja Se prepare Que Deus É pecado É lacível É injustiça É podridão É gente Fazendo mal Mas Deus Não está Morto Deus está em silêncio Mas a hora que Deus levantar Para operar Eu te digo Eu quero estar debaixo Da misericórdia dele Aí ele diz assim No 21 Não mandei os profetas Todavia Eles foram correndo Deus falou Deus falou Ele falou Mas quem disse que eu falei Não lhes falei a eles Todavia Eles profetizaram Não está cheio hoje Eis que vejo Uma caneta de ouro Eis que vejo Uma bandeja de ouro Nessa semana Você vai assinar Um contrato E as pessoas gostam E diz Deus falou Ele falou assim Mas eu não falei Igreja Esse público Daqui o que vai falar É a palavra de Deus Aí ele falou Não falei Eles profetizaram Versículo 22 Mas Se estivesse Verdadeiramente No meu conselho Bom Se eles escutarem O que eu falei Fariam ouvir As minhas palavras Ao meu povo E fariam voltar Do seu mau caminho E da maldade Das ações Aí eu falei Ah Então é a minha voz Mesmo que está falando Sou eu apenas Deus de perto Diz o Senhor E não também Um Deus de longe Igreja Deus está no controle De todas as coisas Deus sabe a intenção Do teu coração Deus sabe o que você Tem feito Deus sabe o que você Está intencionado De fazer Deus sabe Exatamente tudo Então ele está falando Saiam Do mau Caminho Porque eu tenho Sonhos Sobre a vida De vocês Título da mensagem Hoje É Vocês sairão Daqui hoje Com a bênção De Manassés E Efraim Diga Bênçãos De Manassés E Efraim Repitam Agora grita É hoje Vamos para a bênção Quando Deus fala Deus fala Nem criança duvida Vou contar para vocês Mas eu vou dizer O capítulo e o livro Mas não é para você Ficar lendo Se ficar lendo Eu vou chamar a atenção Aqui do público Você lê na tua casa Quando eu mandar ler Você vai ler Junto comigo Está em Gênesis Capítulo 41 Está bom Mas não fica lendo Eu quero todo mundo Olhando para mim Quem está feliz Eu estou muito feliz Gente Porque eu estou vendo Deus comprometido Conosco E o povo Está sendo discipulado O povo está crescendo As famílias Alicerçadas Os jovens Abençoados Todo mundo Alcançando Alcançando As promessas Vocês vão ver São seis Quintas-feiras Hoje é a quarta Vocês vão ver Se esse Natal É o melhor de todos Irmãos Não leiam Eu vou perguntar Por enquanto José Está preso Não porque ele fez Coisas erradas Ele simplesmente Teve uma revelação De Deus Vocês conhecem a história Ele sonhou Ele sonhou Que viu Onze molhos De trigo Ao redor Do molho Dele E os Onze Se curvavam Diante do molho Dele E acordou E contou O sonho E aí os irmãos Ficaram com inveja Deu dizer Para você Toda vitória Tua Vai causar inveja Entenderam Ou não Ponto Toda vitória Tua Vai causar inveja Como é que você Vai lidar com isso Normal É normal De quem é pobre De espírito Ao invés de se Alegrar com a tua Benção Vai fazer Vai desdenhar Entenderam É normal De quem é pequeno Quem é grande Não Por exemplo Se eu encostar De um lado Um cara Que tem uma Ferrari Eu vou falar Para ele Nossa cara Que benção Coisa linda Não vou falar Vou falar o que? Porque eu passo Com o Fiat Uno Perto Agora você falou Que tem Eu estou brincando Eu só brinco O que eu posso Aí E daí Ah Deve ser ladrão Às vezes não Às vezes não Às vezes não Às vezes o cara É um empresário Entendeu? Não é do Lava Jato Às vezes ele Conseguiu E comprou Ou não é parente do Collor Mas O que eu digo é Quando você vê Alguém do teu convívio Que progrediu Que adquiriu Um bem maior Graças a Deus Eu visito Os meus filhos Filhos na fé E vou dizendo Para eles Nem todo mundo Vocês podem pôr Para dentro Da casa de vocês Nem todo mundo Vai Se alegrar Com a tua vitória Eu falo Olha Não põe todo mundo Não Só põe para dentro Da tua casa Aquele que se alegra Com a tua vitória Entenderam ou não? Porque Deus Vai entregar coisas Para vocês Mas não vai ser O Marião Vai ter Não importa Igreja Eu quero a minha benção Diga assim Eu quero A minha benção Ele contou Já picaram Todos os irmãos Aí ele Teve um outro sonho Viu onze estrelas O sol e a lua Se curvando diante dele Da estrela dele Aí O pai falou O que você está falando Que eu e tua mãe Todo mundo Vamos nos dobrar Diante de dia Agora E eles Venderam José Vocês conhecem a história Venderam José Como escravo E disseram Para o pai Que ele tinha morrido Atacado por um animal Quando José Chega lá Ele vai para a casa De Potifar E na casa De Potifar Ele é tão Abençoado Que ele abençoa E o Potifar Deu as chaves De toda A casa dele Falou Toma conta De tudo aí E a mulher De Potifar Deu em cima dele Diz a Bíblia Que ele era bonito E ela viu A beleza dele E ela viu a beleza dele Potifar não estava Ela partiu Para cima O que que fez José Ah Não tem câmera De televisão Não tem internet Não tem telefone Não tem nada Vou para cima Não Quando ela partiu Para cima dele Por várias vezes Todos os dias Ele não Não Ele era bonito Não E ela foi Foi até o dia Que ela então Se colocou Sem roupa Na frente dele Ele disse A seguinte frase O meu senhor Entregou as chaves Da casa dele Confiou em mim Você acha que eu ia trair O meu senhor E o meu Deus E correu E ela pegou A capa dele Ela puxou A capa dele Rasgou as vestes E disse Olha Ele me atacou E eu consegui A capa dele Para provar Que ele me atacou E ele foi preso Veja Foi vendido Pelos irmãos Os irmãos Tinham raiva dele Foi Acusado injustamente E foi preso E na cadeia Ao invés de ele Entrar em depressão E dizer Que Deus é esse Onde estava Deus Ele simplesmente Começou a trabalhar Na cadeia De tal forma Que a cadeia Começou a dar lucro E ele começou A organizar E tudo lá Passou a ser Uma vida Totalmente organizada Totalmente abençoada Dentro da cadeia E os anos passaram E agora Ele já está Com 28 anos Ele foi Vendido com 17 Está com 28 anos O padeiro E o copeiro Do rei Tem um sonho Ele interpreta O sonho dos dois Falou para o padeiro Assim viu Amanhã você vai ser Enforcado E falou para o copeiro Amanhã você vai voltar A servir o rei Quando você for Servir o rei Lembra-se de mim Lembra-te de mim E o copeiro Esqueceu dele E o que fez José Não Continuou mais Dois anos Agora ele está Com 30 anos Saiu da casa Do pai Com 17 13 anos Se passaram Foi vendido Por inveja Foi acusado injustamente O copeiro Esqueceu dele E ele está lá E de repente O faraó Tem um sonho Que é um sonho Totalmente pertinente Com a nossa história Já ouviram falar a frase Vacas gordas E vacas magras Quem já ouviu? É uma frase usada Pois não é exatamente O que o Brasil Está passando Nós passamos A época Das vacas gordas Onde A classe E A classe D Subiram Para a classe C A classe C Subiu para B A B Subiu para A E houve Um crescimento social Nesse país Verdade ou não? As classes mais baixas Conseguiram subir E aí Veio toda essa corrupção Desde o Mensalão Até o Petrolão E As coisas foram Se degringolando E aí Entramos numa crise Onde o dólar Subiu a Um patamar Incalculável A inflação começou De novo O desemprego Veio E aí Todo mundo começou Entrando em pano Que eu digo assim Parece A história Das sete vacas gordas E das sete magras O faraó Teve um sonho Que ele estava Num rio Subiram Sete vacas gordas Vissosas Bonitas Saudáveis E depois Subiram Sete vacas Cadavéricas Diz que Muito feias E as Magras Comeram As fortes Aí ele acordou Lembra que José Teve dois sonhos Ele acordou Dormiu Sonhou De novo Sonhou Que Sete Molhos Sete Espigas De trigo Cresceram Com um cacho Forte Com bastante Trigo Mas de repente Subiram Sete Queimadas Pelo vento Oriental Totalmente Sem Nenhum Trigo E comeram Aquelas Sete Espigas De trigo E não Sobrou Nada E ele acordou Chamou Os Que poderiam Aconselhá-lo Sobre sonho E o Copero Falou O faraó Há dois anos Eu estava na prisão O senhor me mandou Para lá Justamente Eu e o Padeiro E um rapaz Hebreu Interpretou Nosso sonho O padreiro Foi enforcado E eu estou Te servindo Chama o rapaz Chama o rapaz Bom Primeiro Conselho Capítulo 41 Versículo 14 Primeiro Conselho Então Enviou O faraó E chamou A José E o fizeram Sair logo Da cova Olha que a cadeia Era uma cova Barbeou-se Mudou Suas vestes E veio O faraó Olha para mim Deus vai Te entregar Deus vai Te tirar Da cova Aí quando Você for lá Você vai Aparou a barba Tomou O banhinho Pôs O perfuminho Se vestiu De uma roupa Apresentável Entenderam Ou não Entenderam Ou não Não é Para ir Buscar Tua bênção De camiseta Aberta Sem desodorante Com bafo Que cargo Você quer Vendedor Está com mau hálito Não serve Entenderam O que eu estou falando A primeira coisa Que o homem Só vai ver Assim É tua aparência Gente Porque o homem Vê a aparência E Deus Vê o coração Ah mas não é Deus que está fazendo José podia falar assim Estou com a filha Eu estou com essa Roupa de cadeia Aqui mesmo Com a barba Tudo Tudo desfeita Aqui Estou nem aí Não Primeira coisa Que ele fez Aparou O cabelo A barba Tomou seu banho Pôs vestes novas Perfuminho E foi na presença Do faraó Quando o faraó Já bateu o olho nele Já Já ganhou Pela aparência Está escrito Igreja Está escrito É bom você saber Que esse mundo É assim que funciona Se coloque Porque Deus Vai te entregar A benção Fala Disseram Que você pode Interpretações Eu não posso Não Mas o meu Deus pode Entenderam Não igreja Igreja Cada frase Eu não estou Contando uma história Eu estou pegando A história Jogando em vocês Deus está Falando com vocês Não é o meu braço Não O braço é de Deus Não é o meu poder Não É o poder de Deus Não é a minha capacidade Não Mas a capacidade De Deus Amém igreja Foi lá A mesma coisa Na época Depois Eu pôs a calvatinha Pôs o palitó Foi lá na presença Do faraó Falou assim Quanto sonho O faraó Falou Olha eu estava dormindo Vi sete vacas gordas Fortes Saindo do rio Depois Sete vacas Feiosas Ele disse Cadavéricas Saíram do rio Comeram as gordas Mas o ventre Continuou cadavérico Acordei Dormi de novo Aí sete espigas De trigo Com trigo Cheio Cacho E de repente Subiram sete Queimadas Meio O comprimento Era pequena Queimadas Pelo ventre oriental Comeram essas espigas E ficou tudo Destruído José falou O sonho É um só As sete vacas gordas As sete vacas magras Ou as sete Espigas de trigo Boas E sete secas O sonho É um só Porque Deus Fala duas vezes Quando ele quer Confirmar algo Que vai acontecer Rapidamente José falou Faraó Deus fala Deus fala Duas vezes Quando ele está falando Vai acontecer Rapidamente Porque ele tinha experiência Ele sonhou primeiro Com os molhos de trigo Depois ele sonhou Com as estrelas E rapidamente Ele foi vendido Ele está falando Para Faraó Sabe por que Deus Te deu dois sonhos Primeiro as vacas Depois as espigas Porque Deus está falando Se organizem Porque é rápido Igreja Se Deus tem confirmado A palavra dele Contigo Uma Duas Três Pensem Analisem É porque vai acontecer Rapidamente Se Deus falou Uma Falou duas Deus está confirmando A palavra De maneiras Diferentes Para dizer Vai acontecer Se você Creio Se você Quer Glorifique Ao Senhor Se Deus já Falou mais De uma Vez Contigo E eu Eu sei Que Deus Tem falado Descanse Faraó Disse Ele Virão Sete Anos De Vartura Sete Anos De Abundância Mas Depois Virão Sete Anos De Sequidão De Miséria E os Sete Anos De Sequidão Vão Consumir Tudo O que Foi Alcançado Deus Está Falando Igreja Deus Está Falando Deus Não Gosta Do Usurário E Deus Não Gosta Do Gastão Deus Não Gosta De Quem É Usurário Que Faz Questão Mas Deus Não Gosta Do Desperdício Sete Anos De Partura Vamos Lá Vamos Lá Aí Ele Falou Assim Faraó Pega Um Homem Inteligente E Coordena Todo O Reino Coloque Governadores Em Cada Cidade E Pega Um Quinto De Todas As Terras Do Povo Para Economizar Para Guardar Nos Celeiros 20% Pega 20% Da Colheita De Todo Reino E Vamos Estocar Cada Cidade Vai Fazer Um Grande Depósito Nós Vamos Estocar Semente De Todos Os tipos 20% Do Que O Reino Produzir Vai Ficar Estocado Durante Sete Anos Nós Vamos Fazer Isso E Quando Virem Os Anos Da Sequidão Nós Vamos Ter Para Sustentar E Para Viver Eu Pergunto Onde Estava Isso No Sonho Estava Lá No Sonho Pega Um Quinto Recolhe 20% Não Estava Sabe Quem Que Idealizou Isso Foi José Deus Tem Te Capacitado E Você Vai Ter Esse Insight Do Espírito Santo Não Está Na Revelação Lá Para Pegar 20% José Idealizou Falou Se Vai Ter Abundância Nós Vamos Pegar Um Quinto De Só E 20% Nós Vamos Guardar E Vamos Guardar Por Sete Anos Porque Depois Nós Vamos Conseguir Viver Os Sete Anos Da Seguidão Deus Está Falando Para Vocês Em O Nome De Jesus Cristo Que Tem Estocado Para Tua Vida E Não Vai Ter Falta Em O Nome De Jesus Cristo Porque Deus Vai Te Dar Um Insight Não Estava Na Revelação Foi José Que Falou Pega 20% Mas Você Fala Para Para Min Mas Pastor Se As Terras Produziam 100 Eu Pego 100 Para Sustentar Todo Mundo Se Vocês Esqueceram Que Era A Época Da Abundância Deus Vai Prover Abundância Tal Na Vida De Vocês Que Ele Está Falando Para Vocês Eu Quero Que Vocês Se Organizem Eu Quero Que Vocês Tenham Insight Do Espírito Santo Eu Quero Que Vocês Não Tenham Falta Na Época Que Os Ímpios Vão Ter Porque Em O Nome De Jesus Cabeça De Manassés De Efraim Da Que Hoje Em Nome De Jesus Cristo Está Na Época Da Abundância Guarda 20 Guarda 20 Irmãos O Faraó Falou Assim Qual Homem No Mundo É Mais Inteligente Que Você Você Vai Ser Esse Homem E Vou Te Só Eu Estou Acima De Você Só Está Abaixo De Mim De Resto Você Manda No Egito De Hoje Em Adiante E Vou Te Dizer Tome O Anel Pegou Anel E Colocou No dedo Dele Dizendo Você Está De Baixo De Autoridade Pegou As Vestes De Linho Vestes Reais E Revestiu José Agora Com As Vestes Reais Pegou A Segunda Carruagem Dele Faraó Tinha Duas Carruagens Pega Segunda Carruagem Sobe Em Cima José Ei O Atalaia Sai Na Frente Da Carruagem Por Todo Reino E Grita Assim Ajoelha Todo Mundo Aí Diante Dele Ajoelha Diante Dele Porque Faraó Nomeou Sabrenate Paneia Que quer dizer Salvador Do Mundo E Agora José Está indo Na Carruagem Do Faraó Com Anel Do Faraó Com As Vestes Reais E O povo Do Egito Se Avelhando Diante Dele Dizendo Salve Salve Porque Ele É O Sabrenate Paneia O Salvador Do Mundo Estou Profetizando Deus Vai Entregar Tua Benção Mas José Não Caiu Com A Mulher De Potifar José Não Se Vingou Dos Irmãos José Não Teve Inveja José Não Pecou José Vivia Em Santidade Junto A Deus E A Benção Veio E Eu Estou Dizendo Em nome de Jesus A Benção Veio Para Ele Porque Ele Vai Enriquecer O Egito Por Que Porque Nos Sete Anos De Fartura Os 20% Que Ele Pegou Sustentava A Humanidade 20% Mês A Mês Durante Sete Anos De De Tal Forma Que O Egito Teve Que Vim Comprar Semente Para Viver Do Faraó E As Terras Em Volta Tiveram Que Vim Comprar Semente Para Viver Ele Enriqueceu O Egito Mas Também Vai Sustentar A Própria Família Dele Que Vai Vim Comprar Semente Vai Conhecê-lo Novamente Ele Vai Ter Uma Terra Para Levar A Família Dele E Nessa Terra O Povo De Israel Vai Ser Sustentado Por 400 Anos A Tua Benção Não Só Vai Ser Uma Benção De Honra Para Ti Não É Que Você Só Recebe O Anel As Vezes Reais A Honra Não Não É Que A tua Benção Ainda Vai Salvar Os Ímbios E Pasmem Ainda Vai Guardar Os Que São Teus Por 400 anos Vão Ficar Guardados Você Vai Ser Benção Para O Teu Lar Você Vai Ser Benção Para Os Teus Amigos Você Vai Ser Benção Até Para Os Teus Inimigos Você Crê E Então 41 Versículos 13 É 33 A 35 32 Versículo 32 E o sonho Foi duplicado Duas Vezes Ao faraó É Porque Esta Coisa É Determinada De Deus E Deus Se Apressa A Fazê-la Se Você Crê Recebe Nós Estamos Em Campanha A Quarta Quinta Feira E Deus Está Falando A mesma Coisa Eu Vou Entregar Eu Vou Entregar Eu Vou Entregar Igreja Ele Vai entregar Versículo 33 A 35 Portanto Faraó Se Proveja Agora De Um Varão Inteligente Sábio Ponha Sobre A Terra Do Egito Faça Nos Sete Anos De Partura Ajuntem Toda Comida Desses Bons Anos Que Vem Amontou Em Trigo Debaixo Da Mão De Faraó Para Mantimento Nas Cidades E Os Guardas Versículo 38 Diz Faraó Seus Servos Acharíamos Um Varão Como Este Em Quem Haja O Espírito De Deus Isso Aí Vai ser Falado De Você Igreja Depois Diz Faraó José Pois Que Deus Te Fez Saber Tudo Isso Ninguém É Tão Inteligente E Sabe Como Você Você Estará Sobre A Minha Casa E Por Tua Boca Se Governará Todo Meu Povo Somente No Trono Eu Serei Maior Que Ti Disse Mais Faraó José Vês Aqui Te Tenho Poço Sobre Toda Terra Do Egito Tirou Faraó O Anel Da Sua Mão E Pôs Na Mão Encamava O Diante Dele Ajoelhai Assim O Põe Sobre Toda Terra Do Egito Disse Faraó José Eu Sou Faraó Porém Sem Ti Ninguém Levantará Sua Mão Ou Seu Pé Em Toda Terra Do Egito Agora Em Diante Quem Manda É Você Sabe A empresa Que Você Trabalha Sabe Onde Chega O Teu Pão Vou Te Falar Um Negócio Brilhem Brilhem Mas Sejam Sábios Crente Não é Zé Mané Sejam Sábios Você Vai Ser O Melhor Funcionário Qual É Tua Função Limar Ferro Você Vai Ser O Melhor Limador A Bíblia Diz Assim Olha O Diligente E Você Vai Ver Ele Trabalhando Para O Rei Vai Na Benção Se É Porteiro Seja O Melhor Porteiro Se É Engenheiro Seja O Melhor Engenheiro Se É Sapateiro Seja O Melhor Sapateiro Entenderam Não Tenha Excelência Tem Uma Mulher Que Vende Cocada Onde Eu Moro E Lá Tem Uns Caras Metidos Onde Eu Moro E A Mulher Vai Com Isopor Dela Lá Para Na Rua Lá E Vai Mudidão Em cima E Tudo Nego Bacana Engenheiro Advogado Eu Falei Assim Mantenha Excelência Entenderam Não Igreja Eu 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 Não Mas Deus Vai Fazer Te Colocar O Anel Vai Fazer Te Colocar A Veste Vai Fazer Subir Na Segunda Carruagem E Vai Fazer Com Que A Tua Benção E Se Estenda Para Tua Família E Para Tudo Que É Teu E você vai acabar abençoando, você crê ou não igreja? diga assim, porque eu quero a benção de Manassés e Efraim então o faraó pegou uma esposa para José e o primeiro filho que ele teve chamava-se Manassés que quer dizer, o meu passado foi esquecido o meu sofrimento acabou eu estou profetizando em nome de Jesus que você sai daqui hoje nesse dia 12 de novembro de 2015 com a benção de Manassés, o que ficou para trás, ficou para trás o que fez, fez o que não fez, não fez, o que conseguiu, conseguiu o que não conseguiu, não conseguiu, ficou para trás agora você está com a benção de Manassés, o passado acabou, eu quero a minha benção, então veio Efraim, que quer dizer Deus me deu benção de frutificar Deus frutificou a minha vida e quando diz frutificou é porque é múltiplo, não é soma Deus está falando o teu passado acabou e agora vem a época da frutificação sobre o teu ser se você quer se você crer vai glorificando o Senhor disse assim versículo 49 assim ajuntou José muitíssimo trigo como areia do mar até que cessou as contas porque não tinha mais como numerar, era muito nasceu Manassés, nasceu Efraim versículo 54 e começaram a vir os sete anos de fome como José tinha dito e havia fome em todas as terras mas em toda a terra do Egito havia pão eu estou profetizando crise é pra ímpio servo de Deus tem livramento e o livramento do servo de Deus abençoa os outros e a própria família e tendo toda a terra do Egito fome clamou a faraó e faraó disse a todos os egípcios ídia José esse José é você tá o que que vamos fazer com a empresa o que que vamos fazer agora ídia José ídia Maria ídia Antônio ídia Nesse ídia Nesse vai nele porque ele tem a benção ela tem a benção ídia José o que ele vos disser fazei havendo pois fome sobre toda a terra abriu José tudo que havia mantimento vendeu aos egípcios porquanto a fome prevaleceu até na terra do Egito portanto ele enriqueceu o Egito para o próprio Egito e todas as terras vizinhas vieram comprar do Egito a família dele inclusive e recebeu uma herança de uma terra pra ficar quase centos anos quatrocentos anos salmo 65 fique de pé Deus vai entregar vai nós estamos vivendo a época das vacas magras não importa vocês tem a benção de Manassés e Efraim o passado acabou a igreja o que perdeu o que sofreu acabou chegou a época da frutificação por favor salmo 65 vamos declamar a ti ó Deus espero louvor em Sião e a ti se pagará o voto olha Deus vai cumprir a parte do contrato dele por favor cumpra de vocês porque Deus está o que eu sinto Deus está falando eu vou entregar mas eles vão cumprir a parte deles vocês vão se afastar de tudo que é contra Deus vocês vão alegrar ao Senhor vocês vão se dedicar ao Senhor vocês vão continuar orando buscando a Deus lendo a palavra e viver uma vida de santidade será que é possível viver uma vida de santidade é possível pague o voto viu versículo 2 ó tu que ouve as orações a ti virá toda a carne viemos aqui essa noite porque Deus escuta nossas orações prevalece as iniquidades contra mim Senhor mas tu perdoas as nossas transgressões glorifica Deus aí igreja bem-aventurado aquele que tu escolhes e faz chegar a ti para que habite em teus atos nós seremos satisfeitos pode subir nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo quem pode glorificar o Senhor versículo 5 com coisas tremendas de justiça nos responderás glorifica a igreja ó Deus da nossa salvação tu és a esperança de todas as extremidades da terra daqueles que estão longe sobre o mar inclusive no Brasil a nossa esperança é Deus não dá para esperar no governo americano nem chinês nem russo nem brasileiro nossa esperança Deus o que pela força consolida os montes se ingiram de fortaleza o que aplaca o ruído dos mares o ruído das ondas e o tumulto das nações e os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde vocês vão levantar na alegria vão ficar a noite na alegria vão dormir na alegria em nome de Jesus Cristo tu visitas a terra e a refrescas tu enriqueces grandemente com o rio de Deus igreja pelo amor de Deus vou ler de novo glorifica tu visitas a terra e a refrescas tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus que está o rio de Deus está cheio de água tu lhe das o trigo quando assim tens preparado o trigo é a tua bênção é o teu salário é a tua empresa é o teu pão tu enches de água os seus sucos regulando a sua altura tu amoleces com muita chuva tu abençoas as suas novidades tu coroas o ano da tua bondade e as tuas veredas destilam gordura destilam sobre os passos no deserto os zoteiros singem-se de alegria os campos cobrem-se de rebanhos os vales vestem-se de trigo por isso eles se regozijam e cantam igreja chegou a hora de cantar igreja chegou a hora de cantar chegou a hora de cantar gente não é hora de chorar não é hora de cantar dá uma pra mim cuidado pra tirar pra não só tirar devagar vocês tem que tirar que vocês vão distribuir pode tirar os obreiros podem vir aqui me ajudar vocês estão vendo isso aqui isso aqui é um vime seco tá vendo impressionante ele brota dá uma olhada tá vendo aqui parece um algodãozinho um vime seco tirado da terra não devia mais brotar pois ele brota gente vocês vão levar isso aqui pra casa o que que é isso aqui pastor o memorial não sei quanto tempo vai durar aqui parece um algodãozinho não sei quanto tempo vai durar mas o vime vai estar lá pra te mostrar o seguinte o vime seco produz broto não sei qual é a condição da tua vida mas em o nome de Jesus chegou a hora do frutificar e até o final deste ano depois dessa campanha irão frutificar nas tuas mãos as bênçãos e as promessas do Senhor pode distribuir pro povo por favor pegue leve como memorial pra tua casa em nome de Jesus Cristo aleluia santo 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 aleluia eu penso que dará pra todo mundo se não der pra todo mundo quem tem um bastante frutinho aí vai quebrar no meio e dar pro outro mas eu acho que dará pega como memorial tem aí um algodãozinho não tem? ela frutificou tirara da terra na secura o vime seco você crê? leva lá põe na sala põe no escritório põe na empresa sei lá onde vocês quiserem não sei quanto tempo vai durar o branquinho aí mas o vime vai estar lá a vara vai estar lá tá bom? já pegaram lá atrás? quem não pegou ainda? olha lá um monte lá atrás não pegou diga assim eu recebo a benção de Manassés e Efraim a tua vergonha acabou acabou teu sofrimento acabou vai ficar lembrando que você sofreu? vai ficar remoendo meu esquece esquece se um tem dez você tem um não tem não tem problema vamos pra benção entenderam ou não? vocês vão alcançar mas se tiver gente que vai ficar olho gordo que tem olho gordo olho magro olho torto não pega contra vocês não pega vai lá e curta a tua benção a Bíblia diz pra você viver pra você viver uma vida abundante naquilo que Deus te entrega e Deus não vai entregar dois cômodos Deus não vai entregar salário mínimo gente Deus vai multiplicar as bençãos sobre a vida de vocês pastor mas tem um monte de gente assistindo na internet que ganha salário mínimo não tem problema salário mínimo é honra gente até menos que salário mínimo eu só estou dizendo pra ti que Deus vai entregar ainda coisas maiores não estou falando que salário mínimo não seja bom o que eu estou falando é que Deus está te entregando aquilo que frutifica gente vocês vão crescer vocês vão multiplicar mas em época de crise sim filho porque é crise pro mundo mas o servo de Deus está com o celeiro cheio entenderam ou não? então creiam pelo amor de Deus afastem daquilo que desagrada a Deus que ele está ávido para entregar mas vocês tem que agora ter o espírito aquele espírito de filho de filha de servo de serva aquele que obedece aquele que é simples e humilde aquele que é justo aquele que procura fazer a vontade do Senhor aquele que perdoa aquele que é bom que é benigno esses são vocês em nome de Jesus Cristo eu profetizo em nome de Jesus igreja desejo do meu coração um por um de vocês nós não vamos ter ninguém desempregado nesta igreja não vamos ter ninguém desempregado nesta igreja os empresários vão prosperar os que são assalariados com carteira registrada vão aumentar o salário os que são autônomos vão aumentar as vendas ou seja lá o serviço que for os prestadores de serviço você crê a igreja? em nome de Jesus Cristo é o que Deus está ávido para entregar para nós mas ele diz pastor isso tudo é perfumaria filho prega a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor não adianta ele entregar os bens se nós continuarmos cometendo aquilo que é contra o Senhor ele quer que vocês se alegrem mas como crianças que não tem culpa não tem nada que ah eu estou nessa não vocês são libertos hoje lavados e purificados do sangue de Jesus Cristo o pecado não tem mais força sobre vocês vida de santidade se afastar daquilo que é contra Deus faz isso pastor que você vai ver o que eu vou fazer e eu estou falando algo que ele falou na palavra se os profetas falassem que eu mandei o povo se consertar ah então é o que eu mandei mesmo portanto aqui nós não pregamos só prosperidade nós pregamos salvação santidade mas nós estamos em campanha por quê? porque estamos vendo que está tendo algum tipo de impedimento de algo que Deus já prometeu pois nós estamos quebrando em nome de Jesus Cristo e Deus vai entregar tudo que ele prometeu em nome de Jesus bênção de Manassés e Efraim desde o passado de 12 de novembro para trás acabou o que ganhou ganhou perdeu perdeu tanto faz e agora vai para a frutificação a partir de hoje vai frutificar os pedidos vão vir o décimo terceiro quer ver que vão te dar uma coisinha a mais lá que você não estava esperando duvida 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 você não estava esperando eu estou profetizando eu não tenho medo não igreja mas eu não estou profetizando porque eu estou revelando não estou profetizando desejos do meu coração vai vir algo para ti que você não está esperando ah pastor só está fazendo jogo de palavras não gente é que eu tenho sentido Deus comprometido com a gente sabe o que é? Deus está feliz com a gente escuta o que eu estou falando Deus está feliz com a gente não perdemos uma família na igreja graças a Deus os jovens dessa igreja os adolescentes tudo na presença de Deus não tem o dia ah pastor vai visitar lá que meu filho está nas drogas nenhum filho de vocês vai ser tocado pelo maligno e se porventura o psicopata do demônio tocar no lar de vocês Deus vai dar cem vezes mais está escrito tranquilo depois você vai me falar se é verdade ou não mas tenha um compromisso com Deus tenha um compromisso com Deus vão embora que o Espírito Santo de Deus transborde na vida de vocês que os anjos do Senhor acampem ao redor de vocês lembrem esta varinha não tem poder nenhum ela é um memorial só isso ela não é varinha da sorte ela não é varinha mágica ela é apenas um memorial ai vamos pôr a varinha aqui vamos pedir para a varinha a varinha é um memorial você vai olhar para ela na sala e vai lembrar Deus me entregou a bênção preciso dar o testemunho amém que vocês possam chegar em casa e possam dizer mais uma vez mais uma vez abraços aos outros está terminado em nome de Jesus até sábado em Alphaville ou quem puder ou domingo aqui às 19h amém 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 Obrigado.